Queridos internautas, amizade sincera é aquela que podemos confiar, seja no meio da sociedade, no trabalho, na escola, na igreja e no lar. Crianças, jovens e adultos, vamos ter mais consideração para com nosso próximo respeitando como verdadeiro irmão. Família apostólica, Trate a todos com mais amor, ensinos do santo irmão Aldo e da santa avó Rosa o Consolador. Olhem para as pessoas com mais carinho, seja estranho, parente ou vizinho. Vamos irradiar a paz também com nosso sembrante a todas as criaturas porque são nosso semelhante. Amizade sincera de uns para com os outros tem um grande valor, com isto muito alegro nosso Deus e a Jesus o Salvador. Amizade fundamentada na verdade é muito preciosa. Daí receberemos a recompensa da Virgem Maria e da santa avó Rosa. Vivam em paz todos os dias, com a proteção dos céus, com o anjo em sua companhia.